Muito bem meus amigos, vamos então ao nosso estudo de hoje, o livro dos espíritos, parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nós vamos então entrar no novo capítulo, capítulo 6 da vida espírita, e nós vamos então trabalhar aqui o primeiro item, que é esse tema tão interessante, que fala sobre espíritos errantes. Lembrando que nós já conversamos um pouco sobre esses temas que vão ser desenvolvidos aqui nesse nosso encontro, nós teremos então aqui dentro da vida espírita, espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico, da sensação nos espíritos, escolha das provas, as relações no alentúmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea, comemoração dos mortos funerais. Aqui só para lembrar, o que Kardec listou para nós aqui, foram os temas que os espíritos iam abordando nas suas entrevistas, nas comunicações espontâneas, e começaram então a delinear a vida no mundo espiritual, de acordo com a possibilidade da época, e a gente fala possibilidade, porque é lembrando sempre que, iniciando as bases daquilo que seria a doutrina espírita, que hoje nós estudamos, os espíritos procuraram direcionar muito bem os assuntos que eram trabalhados. Isso para evitar que assuntos que não fossem relevantes, e pudessem desviar a nossa atenção, acabassem sendo lançados, e causassem muito mais confusão do que esclarecimento. Então Kardec foi trabalhando gradualmente para trabalhar o alicerce daquilo que seria então a filosofia espírita. Por isso então nós temos muitos temas que não são abordados nas obras da codificação, que nós encontramos nessas obras que são complementares, obras por exemplo de Filomeno de Miranda, obras de Dona Ivone, obras de André Luiz, e outros autores espirituais, e também aqui encarnados que, através das vivências, experiências mediúnicas, trouxeram para nós observações sobre o mundo espiritual. Então lembrando que, e existe inclusive essa polêmica dentro do meio espírita, quando nós dizemos, olha, aquilo que tal espírito disse, não se encontra na codificação. E aí então ficamos debatendo o sexo dos anjos, para tentar ali saber se é verdade, se não é verdade, e é importante a gente compreender isso, que aquilo que foi lançado na época, para formar a base da doutrina espírita, como o próprio nome diz para nós, era a base. Aquilo que viria depois, dependeria desse alicerce bem construído. Por isso Kardec trouxe para nós esse primeiro entendimento, e a partir dali, das gerações seguintes, dos trabalhos seguintes, de tudo aquilo que fosse permitido depois, nós então ali conseguiríamos desenvolver melhor esses assuntos. Então nem todos concordam com esse ponto de vista, tendo ali a ideia de que apenas codificação é a referência dentro da doutrina espírita, que não é o nosso caso, porque nós compreendemos que os espíritos também trabalham em nome da doutrina espírita, trazendo para nós esclarecimentos, desenvolvendo melhor cada um desses temas. E nós então aqui, a partir do nosso bom senso, nós vamos então fazendo o filtro, fazendo ali a seleção daquilo que para nós é relevante, e aquilo que naquele momento não pode ser abordado, nós guardamos e esperamos o momento oportuno. A Andrea colocou, isso está me interessando tanto, que já não falo mais nada, cada um com sua posição, e todos felizes. Pois o problema é que nem todos ficam felizes, né Andrea? Porque eles querem impor essa posição, debatem, debatem, se batem, batem, para poder convencer os outros de que seu ponto de vista é verdadeiro. E nós, infelizmente, já tivemos ali visto publicamente, debates bastante agressivos a esse respeito, ofensivos, em que nós vemos ali fogueiras de vaidades e tudo mais. E no fim das contas, todos vão desencarnar e cada um vai tirar ali a sua própria conclusão, né? Mas a partir dali a gente tem ali uma mente um pouco mais aberta, uma mente um pouco mais flexível, a gente vai analisando e avaliando tudo aquilo que os espíritos trazem. Ninguém fica feliz, né? É um radicalismo que me assusta, até porque são espíritas de longa data e conhecimento. Mas como a gente lembra, né, que o doutor Inácio, lá no livro de Filomeno de Miranda trouxe, muitas vezes são espíritas de gabinete, aqueles que ficam sentados na sua sala, cheios de livros apontando o defeito daquilo que os outros fazem. Então, nesse caso, a gente não entra nesse mérito e a carruagem segue. Brás colocou, né, acho que em obras póstumas, preveniram Kardec de que ele voltaria no começo do século passado para complementar a doutrina. Esse é um outro tema polêmico, né, Brás? Que geraria para nós aqui um debate também terminável, né, se o Chico era, se não era Kardec, se o Chico fez ou não fez e tudo mais, né. Mas, enfim, a gente não se preocupa com as pessoas, a gente se preocupa com as obras. E essas obras a gente vai analisando sempre com muito critério, sempre com muito cuidado. Muito bem, vamos lá então, meus amigos. Aqui na questão, lembrando que nós vamos aproveitar os ensinamentos trazidos por Miramês, porque é claro, né, quando a gente tem instruções que tratam da realidade do mundo espiritual, nada melhor do que aprender com os próprios espíritos. E a gente vai, então, complementando com os nossos entendimentos, mas muito mais do que o nosso entendimento, a gente vai complementando com tudo aquilo que nós aprendemos com outros espíritos também. Né, porque encarnado, falar de um mundo espiritual, ele vai falar aquilo que ele acha, aquilo que os espíritos estão vivendo no mundo espiritual, eles vão falar de acordo com suas percepções. Alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas certamente é a visão daqueles que estão vivendo aquela realidade. Bom dia, Mazan. Inclusive, vivendo essa realidade, depende muito do estado de maturidade do espírito, porque essa realidade que ele está vivendo pode ser fruto, por exemplo, das suas ideias, da sua imaginação, daquilo que ele cria dentro do seu universo íntimo. Então, tudo isso para nós, nós temos ali vários detalhes que precisam ser relevados. Bom dia, Sandra. Vamos lá, então. Espíritos Errantes, questão 223. Kardec pergunta, a alma reencarna logo depois de se ter, logo depois de se haver separado do corpo? Então, primeiro, essa pergunta que Kardec faz, baseado naquilo que nós encontramos nas religiões tradicionais, algumas não acreditam na reencarnação, outras acreditam na reencarnação. Alguns acreditam que a reencarnação, o espírito pode ser punido, ou beneficiado, de acordo com as suas histórias, de acordo com as suas ações, reencarnando em seres inferiores, ou seres superiores. Há aqueles que acreditam que a reencarnação, ela é sempre progressiva, ainda que esse progresso se dê de uma forma tão lenta, que dá a impressão de que o espírito se encontra parado. E há aqueles que acreditam que o espírito reencarna de um modo imediato, e há aqueles que acreditam que o espírito demora um determinado tempo. Kardec fez essa pergunta, e ela então vai contemplar todas essas dúvidas que nós encontramos. Então nós partimos do princípio, como Kardec colocou na questão 222, naquele texto longo que nós analisamos, sobre as considerações, e sobre a pluralidade das existências. Então ele diz assim, olha, nós estamos conversando para aqueles que partem do princípio de que a reencarnação é parte do seu entendimento, é a realidade que ele compreende. A partir daí então vamos entender detalhes. Primeiro, quando o espírito volta ao mundo espiritual, o que que acontece com ele? Ele reencarna de imediato, ele demora um pouco, ele não reencarna mais. A resposta para nós aqui, a respeito da reencarnação então, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo, algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas, quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Vamos então aqui primeiro destrinchar um pouco daquilo que os espíritos trouxeram. Então, algumas vezes reencarna imediatamente. E nesse caso nós vamos encontrar então, por exemplo, o caso de espíritos que desencarnam sem terem completado a sua existência e acabaram desencarnando precocemente, sendo que há a necessidade do espírito cumprir o seu programa reencarnatório. Estou aqui trazendo para vocês uma ideia hipotética de um caso em que o espírito é trabalhado rapidamente para retornar ao mundo material. Então, algumas vezes, reencarna imediatamente. Mas, de um modo geral, o espírito só faz depois de intervalos mais ou menos longos. Então, esses termos que os espíritos vão usando imediatamente, mais ou menos longo, isso traz para nós uma visão que nós analisamos a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa referência temporal. Nós vamos encontrar uma pergunta bastante parecida lá no último capítulo, os três reinos desse nosso livro segundo, quando ele fala dos animais. Se os animais, depois que eles desencarnam, o que acontece com eles? Os espíritos respondem quase imediatamente. Quase que imediatamente eles são reencarnados. Então, a gente começa a pensar, mas o que significa exatamente quase imediatamente? Esse quase representa quanto tempo antes de ser imediato? Porque o imediato é logo seguido, de acordo com o nosso entendimento. O quase imediatamente tem esse quase que dá ali aquele pequeno espaço para que aquele princípio espiritual seja trabalhado de alguma forma. Então, aqui a gente coloca reencarna quase que imediatamente é o tempo do espírito, então, chegar ao mundo espiritual, ser ali trabalhado de acordo com a sua necessidade e retornar ao mundo físico. nesses casos, por exemplo, nós vamos encontrar as necessidades do espírito de complementação de uma reencarnação. Esse é um dos pontos. Porque nós já vimos casos, por exemplo, em que o espírito desencarna, por exemplo, numa condição infantil, e nessa desencarnação ele retorna ao mundo espiritual e já sendo preparado para uma nova reencarnação. já que houve ali um tipo de interferência que não permitiu que ele se desenvolvesse. Esse é um caso hipotético que nós estamos trazendo em que essa situação pode acontecer. Depois ele coloca para nós aqui que nos mundos superiores a reencarnação é quase que imediata. E aí ele vai trazer para nós que nesses mundos superiores onde o ambiente a matéria é menos grosseira o espírito então tem uma facilidade muito grande tanto para a reencarnação quanto para a desencarnação. A morte no sentido que nós entendemos hoje que é algo tão problemático porque é a morte da matéria a desencarnação acaba sendo um processo doloroso e muitas vezes difícil pelo nosso próprio apego à matéria em mundos mais elevados o espírito desencarna já tendo noção porque como foi colocado para nós as suas percepções a respeito do mundo espiritual é como se ele tivesse uma mediunidade altamente ostensiva por ser um mundo superior essa mediunidade é altamente controlada ele tem pleno domínio sobre ela fazendo com que ele tenha uma interação com o mundo espiritual de uma forma tão natural que é como se ele fosse o estado natural dos sonâmbulos lúcidos ou seja a sua dupla vista a sua dupla visão ela é tão desenvolvida que ele interage com o mundo material dentro dessa sutilidade do mundo material da mesma forma que ele interage com o mundo espiritual então nesse caso o espírito quando ele reencarna esse imediato se dá por motivos que nós não compreendemos porque que no mundo espiritual o espírito reencarna quase que imediatamente que tipo de tarefas ele desempenha quanto tempo dura sua reencarnação isso nós não sabemos mas o que nós entendemos é aquilo que fica mais fácil para compreendermos porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos então nós no mundo espiritual na condição de espíritos errantes nós desencarnamos e aí então no mundo espiritual nós teremos de acordo com aquilo que nós vemos por exemplo nas obras que nós estudamos de André Luiz de Filomeno de Miranda nós vemos por exemplo que o espírito ele desencarna ele passa por aquele processo inicial de adaptação a essa nova realidade ele passa a ter consciência dessa realidade e aí então ele começa a fazer uma avaliação sobre a sua própria história ele passa a interagir com outros espíritos passa a encontrar aqueles espíritos que ele tem necessidade de rever depois ele elabora ali ele se desenvolve em termos de estudos em termos de trabalho até o momento em que ele se prepara para uma nova reencarnação de acordo com a sua necessidade cada espírito então ali tem o seu tempo cada espírito tem ali a sua necessidade não podemos dizer que dois espíritos desencarnam ao mesmo tempo e a realidade que eles vão encontrar no mundo espiritual é a mesma o tempo que eles levarão para se desenvolver é o mesmo o tempo que eles levarão para uma nova reencarnação é o mesmo então cada espírito tem a sua história tem as suas necessidades tem o seu estágio evolutivo que ele vai trabalhar de acordo com o seu grau de compreensão então esse é o ponto fundamental cada espírito tem ali um universo próprio em que ele vai se desenvolver no plano espiritual o braço colocou ali o tempo de sua vida biológica por exemplo no caso de uma reencarnação imediata mas ainda assim logo de imediato o corpo começa a ser gerado e o espírito passa a se vincular a ele então quer dizer esse imediato que a gente coloca é realmente um tempo muito curto em que o espírito precisa dar continuidade ele precisa aproveitar aquele momento para rever aqueles que estavam programados para seguir com ele numa mesma trajetória ele precisa estar de volta naquele cenário para aproveitar ali o momento certo aquele timing para poder se desenvolver se libertar das amarras que o prendiam a determinados tipos de histórias então tudo isso é trabalhado no plano espiritual de acordo com a necessidade mas de um modo geral cada espírito leva ali maior ou menor tempo de acordo com a sua condição André colocou que acho difícil avaliar esse tempo uma vez que fomos informados por vários espíritos que o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso então creio podemos ter muitas possibilidades a gente coloca como referência o nosso próprio tempo e o nosso próprio tempo nós podemos dizer que demoraria alguns anos por exemplo basta a gente lembrar o livro Memórias de um Suicida onde nós temos Camilo que depois dele ser liberado receber alta do Hospital Maria de Nazaré ele passa a estudar ele passa a se desenvolver e ele pede porque ele tem ali três opções ele pode reencarnar de imediato ele pode demorar mais tempo para reencarnar ou ele pode continuar internado ele pede para demorar mais tempo para que ele possa então continuar o seu desenvolvimento e esse tempo no plano espiritual seria de mais ou menos 50 anos que é o que ele descreve para nós ali no livro então nós temos espíritos que ficam muito tempo espíritos que ficam pouco tempo de acordo com aquilo que ele desenvolve-se de acordo com aquilo que ele tem oportunidade para se desenvolver vamos aqui para Miramês então para esse primeiro tópico para a gente poder acompanhar um pouquinho daquilo que ele vai nos trazer intervalo das reencarnações há muitas dúvidas sobre o tempo que a alma espera entre duas reencarnações para a volta em novo corpo à terra ou em outros mundos mas o livro dos espíritos não se esqueceu de tocar nesse assunto para esclarecer aos que iriam naturalmente interrogar o tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável alguns voltam imediatamente dependendo das necessidades do espírito os mentores espirituais achando conveniente mostram ao reencarnante que seria melhor para ele a volta sem demora no entanto há outros para quem a demora é o caminho mais inteligente para escolher experiências necessárias à segurança da vida então aqui nesse parágrafo Miramês ele traz essa ideia do trabalho dos mentores de fazer com que o espírito se prepare para um retorno o quanto antes como eu falei para vocês as circunstâncias que nós já compreendemos as circunstâncias que envolvem uma programação reencarnatória não são circunstâncias isoladas que tocam exclusivamente aquele indivíduo nós vamos ter uma combinação de fatores em que espíritos precisam se reencontrar no plano espiritual então a minha reencarnação depende da sua para que nós no mundo material possamos ali realizar determinado tipo de trabalho espíritos que reencarnam formando um grupo e aí então nós precisamos conciliar as agendas evolutivas de cada um para que todos possam se encontrar e muitas vezes esse tempo ele é tão preciso que os espíritos precisam fazer trabalhos de arranjos no mundo espiritual para que todos se encontrem num momento preciso e para aquele espírito por exemplo que interrompendo uma existência ou percebendo uma circunstância em que a presença dele a intervenção dele pode trazer um benefício maior para todos os envolvidos ele então recebe essa sugestão ou aquele que desencarnou precocemente tudo isso então é levado em consideração são equações que nós encarnados não conhecemos porque no plano espiritual onde nós temos ali os espíritos que trabalham nessa área da programação reencarnatória tem conhecimento sobre a história de cada um que nós desconhecemos ao mesmo tempo que eles tem também conhecimentos sobre os mecanismos de programação reencarnatória e da própria reencarnação e desencarnação que nós nem sequer imaginamos e só para ter uma ideia nós temos aqui a grande maioria das pessoas aqui no mundo sequer acredita na reencarnação ele acredita que ele veio para uma única existência e dessa existência ele vai embora se ele nem acredita na reencarnação imaginemos todos os detalhes que envolvem uma programação reencarnatória o processo de reencarnação a necessidade de reencarnar no tempo certo no momento certo nas circunstâncias certas com as pessoas certas por isso então esses ajustes são feitos de acordo com a necessidade de cada um e os espíritos que trabalham com essa finalidade tem ali sabedoria suficiente para fazer ali os arranjos para que tudo isso aconteça de acordo com as melhores oportunidades para a nossa evolução e continua aqui o Miramês a variação nesse assunto delicado das vestes da carne é de zero ao infinito é uma oportunidade variosa para todos os espíritos que desejam ascender despertar seus valores na profundidade da consciência aqui também uma expressão muito significativa para nós a variação das oportunidades de reencarnação para cada um de nós varia de zero ao infinito quer dizer não dá para dizer que o tempo que eu vou levar no mundo espiritual vai ser o mesmo que vocês vão levar que o momento da minha reencarnação vamos combinar todos de que na próxima reencarnação nós vamos nos reencontrar para criar aqui a nossa salinha virtual e fazermos os nossos estudos como se isso fosse tão simples e aí cada um de nós vai chegar no mundo espiritual e encontrar uma realidade completamente diferente e é aquela máxima que é dito que nós pomos e Deus dispõe a gente põe e Deus dispõe ou seja nós colocamos as condições e Deus faz o que bem entende e nesse caso de acordo com a necessidade de cada um e ele segue devido as vibrações pesadas da terra o espírito quanto mais iluminado mais tempo normalmente espera para voltar a mesma alguns podem gastar mil anos para descer da carne com a missão divina de instruir e dar exemplos de amor para a humanidade como no caso de Francisco de Assis o poverelo de Umbria de Umbria poverelo de Umbria me perdoe meu italiano tá Sandra não repara você sabe que eu sou muito fluente nesse idioma então vamos lá o poverelo de Umbria nos mundos superiores entretanto o tempo o tempo se encurta mesmo em se tratando de espíritos iluminados por mostrarem na atmosfera do mundo ambiente favorável visto que todos os pais nessas regiões são conscientes da lei da reencarnação favorecendo assim a chegada do missionário da verdade vários livros mediúnicos se referem aos processos da reencarnação de modo a conscientizar o leitor da verdade para que ele quando oportuno venha ajudar nessa delicada operação junto aos benfeitores da espiritualidade superior olha que bacana né então aqui ele está dizendo que todas as instruções que chegam para nós não é para dar a nossa formação a plena consciência e plena autonomia para tomarmos as decisões a respeito da nossa reencarnação mas na verdade serve para que nós nos conscientizemos de que esses mecanismos existem de que nós estamos sujeitos a suas ações de que dependemos da sabedoria de espíritos mais elevados para tomar as nossas melhores decisões por isso então não é para dizermos assim olha agora que você sabe que a reencarnação existe você pode escolher o que quiser nada disso nós simplesmente sabemos que os espíritos depois eles podem dizer olha você tem consciência disso não tem sim eu tenho então sossega pronto simples assim então aquela ideia de nós espíritas chegarmos no mundo espiritual dizendo pessoal não precisa se preocupar que eu sou espírito eu sei tudo aí os mentores vão dizer ah você é espírita então vem cá vamos conversar naquela salinha aí a coisa muda porque aquela pretensão que nós temos né porque geralmente é assim nós olhamos para pessoas de outras religiões que não tem essa visão do mundo espiritual e a gente vai dizer oh coitadinho como são ignorantes eles não sabem nada que nós sabemos nós sabemos mesmo nós temos uma vasta noção e aquele pequeno buraquinho de alfinete que se abriu naquele grande paredão que mostra do outro lado ali a realidade do mundo espiritual e nós achamos que aquele buraquinho de alfinete nos dá plena consciência dessa realidade e na verdade é uma breve noção que nós vamos chegar a abrir os olhos no plano espiritual e os espíritos vão dizer tudo bem você reencarnou você está consciente disso não está porque afinal de contas você é espírita né então você está gritando por quê você está chorando por quê você sabe que você vai ter que rever toda a sua história para poder ali resolver as pendências não sabe você não leu sobre isso você sabe que agora é hora de você reencarnar não sabe você está reclamando do quê então na verdade essa noção que nós temos é a noção de que existem esses mecanismos não está dando para nós autonomia para tomarmos as decisões até porque essa autonomia é resultado da nossa evolução o Bras colocou acho que negociar com o Zeke nessas posições de lá volta muito dinheiro pois é vamos lá né Bras porque é assim que a gente tem que colocar então é isso que Miramês apresenta de tão importante e existe mesmo né Angelina essa questão do orgulho da vaidade que acaba gerando essa prepotência de acreditarmos que olha eu sou espírita tudo bem e o livro que nós estamos estudando Tormentos da Obsessão que fala para nós sobre o Hospital Esperança mostra para nós uma outra realidade muitos espíritas ali internados eram espíritas com alto conhecimento espíritas muito bem vamos dizer vamos dizer assim como uma formação acadêmica espírita bastante desenvolvida e ainda assim estavam internados em condições bastante preocupantes percebam isso André colocou né não vai falar assim né eles vão ser super amorosos dedicados gentis dando a bronca né pois é mas a gente está lembrando por exemplo André o capítulo que nós estamos estudando lá no Tormentos da Obsessão em que aquele médium em desdobramento vão ler para ele ali a ficha corrida dele e o Eurípides está sendo bastante duro que é para chamar a atenção dele então quer dizer eles vão ser amorosos se nós formos dóceis mas se a gente chega lá como espírito rebelde querendo dar essa carterada de que nós somos de que nós podemos de que nós temos eles vão dizer negativo sempre aí que nós vamos conversar que é para a gente baixar a bola e começar a construir do zero porque esse conhecimento que nós temos pode subir para a cabeça acreditando que nós estamos ali né no nós vamos chegar ali como os reis da cocada né na verdade não o conhecimento vai fazer com que nós nos tornemos se nós tivermos sabedoria muito mais dóceis e muito mais humildes e se nós sim dizermos olha eu aprendi dissermos eu aprendi sobre isso estou pronto para colaborar aí sim a coisa funciona agora para aquele que diz assim ah mas ele fez porque que eu não posso eu li naquele livro é porque ele pode você não pode é aí que a coisa faz seguindo vamos lá ele diz ainda para nós se queremos uma reencarnação melhor no futuro não desprezemos as mudanças os consertos morais e para tanto procuremos Jesus seus preceitos são eternos e vibram na eternidade da vida sendo caminhos que nos mostram a felicidade e como conquistá-la estudemos as vidas dos seus discípulos e dos grandes personagens que estiveram na terra com a missão sagrada de elevar o homem que encontraremos nos seus exemplos a força indispensável para a renovação dos nossos velhos costumes o fora da caridade não há salvação é a meta de luz traçada pelo espírito que a escreveu na vivência de cada dia necessário se faz que entendamos o que é a caridade isso é possível se já conhecemos o Cristo e se aprendemos a orar porque a oração é o canal divino por onde recebemos a intuição do Senhor na variação do tempo a força da verdade faz gerar a compreensão das leis naturais que nos garantem a vida e nos levam a sublimar os sentimentos precisamos conhecer não somente a vida na matéria como a vida em espírito e essa necessidade é bem maior entre os encarnados falamos aos de boa vontade para que eles aproveitem as oportunidades oferecidas pela doutrina espírita de modo prático e conheçam a si mesmos para que o conhecimento da verdade seja mais fácil deixemos acender em nosso coração a luz do entendimento que essa luz servir-nos-á para a jornada que Jesus deseja que empreendamos então é isso está vendo deixemos acender essa luz e essa passagem final Miramês reforça exatamente isso que a gente trouxe ele fala aos espíritas de boa vontade para que nós aprendamos a conhecer a verdade e que esse conhecimento favoreça a nossa evolução favoreça o nosso desenvolvimento então essa pretensão de que nós temos de que ser espírita nos coloca num patamar superior aos demais espíritos que estão lá é para nós uma doce ilusão é uma pretensão natural de cada um de nós então esse conhecimento vai simplesmente favorecer o nosso aprendizado e o tudo que sei é que nada sei é o primeiro passo que nós vamos dar do outro lado o Brás colocou a tal câmera a cáxico faz a gente chorar eu não conheço essa câmera Brás sinceramente aqui a Angelina colocou é por isso que nós espíritas estamos sendo testados a todo minuto pois é então exatamente ali o grande desafio então essa aqui é a primeira questão que Miramês apresenta para nós aqui no seu esclarecimento questão 224 então primeiro nós sabemos que não é imediata a reencarnação pelo menos não de um modo geral que pode demorar mais ou menos tempo Kardec pergunta na questão 224 que é a alma no intervalo das encarnações o espírito errante que aspira a novo destino que espera só um instantinho aqui eu vou só fazer uma pesquisa rápida que eu acabei esquecendo de fazer eu coloquei eu coloquei aqui o termo errante que erra errado vagabundo errabundo multívago que não tem residência fixa que vive como nômade então esses aqui são os termos utilizados para falar sobre o que é o errante que anda vagueando que anda sem destino certo não firme vacilante então nós somos esses espíritos que ainda não temos destino certo o vínculo que nós temos com o plano espiritual geralmente acontece nas comunidades onde nós estamos ali então nos desenvolvendo todos nós daqui a Paraní porque uma grande pergunta que nós fazemos é a respeito da das nossas origens e do nosso destino nesse nesse momento do nosso estágio evolutivo é quando eu desencarnar para onde eu vou para onde eu vou no sentido de a qual comunidade eu vou me vincular será que no momento em que eu desencarnar eu serei levado para esse ou para aquele grupo será que eu vou para alguma região próxima de onde eu estou ou para algum lugar mais distante mais do que isso de onde eu vim de onde eu vim no sentido qual comunidade que organizou que trabalhou quem são os espíritos que estiveram envolvidos para a minha reencarnação então na verdade nós estamos aqui quando nós estabelecemos relações com o mundo espiritual tá certo Andréa né então quando nós temos uma relação com o mundo espiritual temos uma relação com os nossos mentores nós também temos uma relação com as comunidades no plano espiritual e eu já usei esse exemplo numa outra oportunidade quando nós pensamos assim uma pessoa vamos imaginar assim usando essa essa imagem que eu acho que ela é mais ilustrativa embora a gente pudesse talvez usar outra mas imaginemos um soldado que se prepara para uma missão então inicialmente ele se ele é recrutado ele se vincula a uma unidade nessa unidade militar ele vai fazer a sua formação o seu preparo eventualmente ele vai ser levado para um outro local onde ele vai ali aprimorar o seu conhecimento e aí depois então ele é enviado para determinada missão quando acaba essa missão para onde que ele volta? será que quando termina ele se despede pega uma linha dele e sai como um indivíduo perdido no mundo? não ele volta exatamente para prestar contas na mesma unidade de onde ele saiu para nós é a mesma coisa nós estamos aqui encarnados lembrando que nós estávamos vinculados a um determinado local a um determinado grupo a determinadas pessoas nós vimos por exemplo a mãe de André Luiz ou então a mãe de Lízias que se preparava para uma nova reencarnação e ela ia chegar lá no mundo material ia ali se envolver em determinadas atividades e coisa e tal ela ia reencarnar e após a sua reencarnação após o tempo que ela levou para poder fazer as coisas que ela precisava fazer ela voltaria para o plano espiritual e para onde ela voltaria? exatamente para a sua colônia de origem então esse vínculo que nós estabelecemos com essas instituições esses vínculos se mantêm então nós não ficamos simplesmente espíritos aqui no mundo como se nós estivéssemos totalmente independentes porque essa é a visão que nós temos hoje nós olhamos assim para as pessoas como se todas elas estivessem simplesmente aqui soltas no mundo e no momento em que elas desencarnam elas vão para o mundo espiritual sabe Deus para onde? não é sabe Deus para onde? elas voltam para onde precisam voltar porque nós temos vínculos com pessoas com instituições que estão ali observando e acompanhando a nossa evolução porque o nosso projeto reencarnatório ele está sendo ali diretamente e atentamente sendo observado por todos aqueles que de alguma forma tem responsabilidade no nosso trabalho então é isso que nós pensamos quando se fala então aqui para nós nesse item o que é a alma no espírito errante e ela fica aguardando o seu destino esse destino na verdade é um destino relativo porque ele não é um espírito totalmente perdido no mundo ele é um espírito que se encontra em processo de evolução e em cada momento e em cada fase da sua existência ele tem vínculos com compromissos com entidades com pessoas e aí sim ele vai então trabalhando sendo acompanhado e sendo auxiliado no seu processo de acordo com a necessidade André colocou né mas se estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas é porque existem muitos que não conseguem se encontrar porque esses na verdade estão ali estão ali naquele período digamos assim desorientados mas estão sendo observados porque esses espíritos pelo fato de estarem presos no mundo estão nessa prisão no mundo pela necessidade evolutiva deles porque até mesmo nós lembramos que André Luiz quando ele desencarna por exemplo ele fica durante aquele período perdido ali entre aspas no umbral durante quase oito anos mas ele estava o tempo todo sendo acompanhado então não era o momento dele voltar para onde ele foi mas o fato dele não poder voltar naquele momento não tira dele o vínculo que ele tinha com aqueles espíritos até mesmo aqueles espíritos que nós vamos encontrar por exemplo nas regiões mais profundas vibracionalmente do plano espiritual aqueles espíritos que mostram uma certa perversidade até eles estão vinculados embora eles se vejam dessa forma independente porque no momento basta a gente lembrar quando nós estudamos libertação e nós vimos ali aquela aquele espírito me esqueci o nome dela mas era a mãe do espírito Gregório que se encontrava ali durante tanto tempo sendo um daqueles grandes governantes das regiões inferiores do plano espiritual ele estava sendo observado e no momento em que ele então volta ao plano espiritual ele é acolhido num determinado local e não é aleatório porque cada espírito tem ali a sua vinculação com algum local o modo como isso acontece de um modo mais detalhado nós não compreendemos porque não temos informações suficientes para isso mas nunca nos vejamos como espíritos soltos no mundo então aqui nessa questão 224A a respeito da condição errante Kardec pergunta na 24A agora na 224 ele pergunta sobre o que é a alma ele se torna um espírito errante na questão 224A quanto podem durar esse intervalo esses intervalos quer dizer quanto tempo o espírito fica nessa condição de espera no plano espiritual olha só que resposta interessante desde algumas horas até alguns milhares de séculos propriamente falando não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade que pode prolongar-se muitíssimo mas nunca é perpétuo cedo ou tarde o espírito terá devolver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes continuamos na B essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação é uma consequência do livre-arbítrio os espíritos sabem perfeitamente o que fazem mas também para alguns constituem uma punição que Deus lhes inflige outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito então aqui na primeira questão é colocado para nós tempos que são tempos em situações que desconhecemos mas aqui de um modo geral a gente sempre vai ter como referência a vida de espíritos comuns como nós por exemplo há aqueles que reencarnam quase que de imediato há aqueles que reencarnam depois de milhares de séculos imaginemos uma existência em que o espírito reencarna milhares de séculos depois a gente não tem nem noção do que significa milhares de séculos milhares de séculos nós vamos colocar milhões de anos e é claro que não são espíritos vinculados ao mundo de provas expiações o que nós já vimos por exemplo são espíritos que durante três quatro cinco séculos acabam sendo ali ficando presos por exemplo aí tem o Eustáquio né quinze séculos são quinze séculos né aliás são mil e quinhentos anos Angelina é quinze séculos de uma trajetória que é bem interessante né então ali a gente vai vendo nesses intervalos o período de cada um então pra nós pra ficar mais fácil pra gente não deixar nossa imaginação voar demais pensemos em espíritos comuns em aquele espírito em que reencarnam depois de vinte anos outros depois de trinta anos outros talvez com oitenta anos alguns demoram mais tempo pelo tempo que se demora pra recuperar pra depois iniciar uma nova programação há aqueles que estão bem adaptados logo no início e que se preparam durante muito tempo trazendo ali aprendizados trabalhos etc pra poder se desenvolver então é isso que nós vamos analisar e não pensarmos naquilo que foge da nossa compreensão entendamos entendamos isso de um modo mais simplificado aqui então vamos lá 224 Miramês diz o seguinte espírito livre é o título aqui do artigo chamamos o espírito quando fora do corpo de espírito livre no entanto é bom que se saiba o que é liberdade no sentido que falamos a liberdade cresce com o crescimento da alma em todos os planos da existência todos os aspectos da liberdade para as criaturas de Deus tem limites somente para o criador desaparecem as fronteiras já dissemos antes que os intervalos da reencarnação são sem limites não podemos precisar uma quantidade de anos para que o espírito volte a um novo corpo de carne pois nesse processo atuam muitas leis como a sua própria vontade e Deus é tão bom que tolera e mesmo aceita até certo ponto as escolhas das almas diz-nos o livro dos espíritos que o intervalo pode durar desde algumas horas até milhares de séculos que não chegamos a tanto porque a maioria dos espíritos obedece a inspiração dos benfeitores espirituais que os aconselham no certo preparo para depois tomarem novos aparelhos fisiológicos com etapas diferentes das que tiveram em muitos casos encontram-se pessoas diferentes formando assim novos laços de amor e de fraternidade a formação das colônias espirituais é justamente para orientá-los nesse sentido de maneira a aproveitar o tempo da obediência às leis naturais quando lançamos uma semente ao solo a razão nos pede para esperar um pouco para que ela desabroche e cresça dando frutos assim também nesse ritmo de ideias é a alma ela é a semente de deus que deve ser lançada na carne quantas vezes forem necessárias objetivando o aprimoramento da consciência e da grandeza do coração a afluência dos dons espirituais nos aparecem com mais nitidez pelas trocas das vestes carnais as experiências nesse sentido visejam com mais intensidade é a luz que se põe em cima da mesa como sendo a nossa consciência o espírito quanto toma carne é como se carregasse uma cruz que deve suportar por toda a existência onde milhares de problemas o afligem e outro tanto de dores vem esmagar o vaso da sua mente para que desabroche do centro da vida e o perfume do amor o perfume do amor o espírito somente se libertará pelo conhecimento da verdade não só em estudos de inumeráveis teorias mas quando passar a vivê-las no plantio de cada dia a demora em reencarnar em reencarnar-se pode ser uma punição pelo mau uso que se faz das qualidades espirituais recebidas do criador observem aqui então que a gente viu a espera do espírito pode ser para ele uma punição o sentido primordial da vida em todos os campos da criação é despertar as qualidades nobres da consciência para que o coração seja o canal da intuição por onde possa falar o Cristo interno de cada criatura existe em nós uma profusão de luzes que falam por si falam da existência do criador bem como anunciam uma grande esperança para todas as almas em todas as novas reencarnações e em todas as novas reencarnações conheça o exercício do aprimoramento espiritual e em cada uma delas é certo que as possibilidades de evoluir são melhores desde quando se esforce progressivamente a doutrina dos espíritos é pois uma benção de Deus é uma escola que deixamos de frequentar depois da desencarnação pois saímos da carne já sabendo as primeiras lições das leis vigentes no mundo espiritual eis porque descem constantemente lições e mais lições pelos processos mediúnicos facilitando assim a todos os de boa vontade para a realidade de que o espírito continua vivendo mais depois do túmulo apeguemos-nos a Jesus que nunca erraremos o caminho para Deus então está aqui como ele coloca de milhares de séculos então como o Miramês coloca vamos com calma vamos primeiro aprender aquilo que é o básico aquilo que é o normal dentro da nossa realidade que aí sim a gente consegue com o passar do tempo expandir e compreender essas existências que existem pelo mundo afora espíritos nas mais variadas condições desde aqueles mais evoluídos até aqueles mais rebeldes Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem um gaúcho amigo e fica já com o nosso abraço com toda a nossa vibração e carinho para todos os seus companheiros e também os seus familiares encarnados diz assim para nós espíritos espíritas guapos rio-grandenses rogai-vos ao pai a misericórdia divina para que o estado do Rio Grande do Sul consiga vencer todas as suas interpérias que o povo gaúcho passando por situação extrema possa discernir e enfrentar mais uma luta que desde o passado que nada ainda esquecido volta a mostrar a sua voraz necessidade de trazer através do tempo a sua energia e nesse sofrimento colocar dentro de cada morador das cidades perdidas com tanta desolação a sua força e a sua verdade que é a característica do povo do sul estamos em todo o estado fazendo da sua luta a nossa luta e assim tentando trazer a maior necessidade de paz interior de cada morador de cada casa de cada município e distritos de uma cidade de um estado de um Brasil de todos os brasileiros rogai-vos irmãos em oração e prece para os que já partiram e no seu retorno tentam mostrar no seu descanso que a fortaleza de cada um é a que chegou será a melhor mostra de um valer de um cidadão que mesmo fora da terra consegue amar e vibrar por sua morada então gaúcho amigo fica aí o nosso grande abraço e as nossas melhores vibrações para todos os irmãos ali encarnados e desencarnados daquela região e certamente a gente vai passar para a frente essa mensagem para dar aquele apoio dar aquela força para todos aqueles que estão vivendo nessa grande prova prova extrema que a gente tem visto lá para aqueles irmãos e certamente a gente sabe que a mobilização que existe por parte dos amigos do plano espiritual atuando junto a cada morador como foi colocado a cada ser vivo naquela região para cada comunidade para cada família então existe ali certamente grupos e mais grupos de espíritos porque enquanto nós vemos aqui os espíritos os voluntários encarnados trabalhando em prol da 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 reestruturação nessa condição emergencial em que todos se encontram imaginemos a quantidade de voluntários desencarnados que se encontram ali também né então nós que temos essa noção da vida no mundo espiritual que é parte do nosso tema de hoje podemos agora né com esse com essa lembrança desse amigo que nos que nos que nos manda essa mensagem temos essa noção também da quantidade de trabalhadores que do outro lado também estão ali atuando para receber aqueles que desencarnam para ajudar aqueles que ficaram para acolher aqueles que também reencarnam que nós estamos vendo acontecendo né assim como os nossos animais assim como todos os seres vivos né então obrigado mais uma vez pelo carinho pela presença aqui conosco e aqui então meus amigos finalizando o nosso trabalho de hoje nós então vimos questão 223 e 224 né então tem bastante coisa a gente vai conversando aqui devagar com atenção com profundidade porque falar sobre essa realidade do plano espiritual é falar de de detalhes que todos nós temos interesse em conhecer principalmente nós aqui que nos dedicamos ao estudo da nossa doutrina então meus amigos nós encerramos por aqui o nosso estudo de hoje é deixando né já que a expectativa para que o nosso próximo encontro na quinta